Olá rapaziada, beleza? Lumei aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Marreira Academia, vamos ver aí o que que chegou de novo nessa atualização do Stein, lembrando que o personagem já deve estar disponível para jogar, a gente já vai ter o Stein aí disponível para a gente poder playar, tem as cartinhas dele para a gente poder deixar ele mais forte, e eu acredito, espero que tenha chegado alguma coisa nova, eu não abri o jogo ainda, só estou aqui na tela, eu nem saí daqui rapaziada, para a gente poder ter a primeira impressão junto do que está rolando, então bora lá, para começar aqui, cartinhas, cartinhas, o Stein está na área, não sei se está tendo alguma outra coisa, o festival está rolando ainda, aquele festival do balão, olha lá, aquele evento do Endless Mode, aquele negócio de ficar pegando estrelinha, está rolando ainda, eu não peguei tudo, porque né, o evento vai até dia 17, eu acho, é isso mesmo, então, tem muito tempo para fazer, mano, cara, tem muito tempo para fazer, então, está de boa, deixa eu ver aqui em cima, Ah, é aquele mini game lá, tá ligado, quer ver, aí ó, você vai clicando aqui, ó, tomar cuidado para não pegar o que explode, tá ligado, o que congela, você tem que, você tem que descer a bala, o bombinha não, é tipo, será que é uma coisa aqui de bom, ou eu estou, tipo, igual um tonto aqui, opa, quanto tempo nós temos para fazer isso aqui? É então, né, agora a gente tem mais tempo, mano, e o que eu ganho com isso? Cara, se o prêmio for uma merda, vou ficar muito triste, mano, eu espero no mínimo, que eu ganhe, sei lá, uns 42 tiros, tá ligado? Esse moda aqui, cara, eu posso fazer infinitamente, pô, será que tem algum ranking desse bagulho, e tipo, né, o bala no alvo mais rápido, tem alguma parada, tá ligado? Imagina você ficar, tipo, o dia inteiro fazendo isso daqui, seria incrível, né, cara, mas eu acho que o sistema jamais permitiria que o jogador ficasse aqui o dia inteiro, mano, Ainda mais porque, ó, não trouxe nem, é um bagulho de tempo, mas, 439, tá bom, né, 439, é, o que eu ganho com isso? Ah, Hero Coins, tá, e tem mais algum prêmio? Ah, tem prêmio por pontuação, ó, olha aqui, ó, o Alejandro tá em primeiro, ganha 100 moedinha, Olha só, rapaziada, eu peguei 225, tá trolando, né, cara, não, você tá trolando, mano, tá trolando que esses caras tão na nossa frente Ué, ué, caralho, como que ele conseguiu fazer tanto ponto, mano, não, mano, eu fui, eu fui ligeiro, cara, não é possível, eu fiz alguma coisa de errado, eu acho Como que ele conseguiu tanto ponto? É, não sei, cara, como que ele conseguiu tanto ponto, mano, será que é bot? Será que esses malucos é bot, cara? Não sei, vamos ver aqui, se é o gift, né, por atirar no stem, você ganha prêmiozinho aqui, ó, delícia, né, cara? Eu acho que eles deveriam mudar esse negócio aqui do chip 5 estrela, porque chip 5 estrela pra nós que joga, né, tipo, desde o começo, é mato, tá ligado? Então, eles darem chip 5 estrela pra nós é meme demais, mano, tipo, é XP, não é nem pra usar, eu acho muito flopado Vamos ver o que mais tá rolando aqui Tá o check-in, né, tirou supply, não liberou ainda, aqui é o pay to win Ah, mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Eu acho que não, né? Ah, então não entrou nenhum evento novo, nem nada demais, assim, absurdo O pessoal acha que só entrou o stem mesmo Vamos lá dar uma conferida nele Eu acho que ele tá por aqui Vamos ver Olha lá, ó, que bonito, hein, cara Oi, meu pitch tá, tipo, do lado, tá ligado? A gente vai pegar ele com certeza, ó, o Bakugo voltou Ele é tanto o Bakugo Poxa Ah, o tiro de graça, né, diariamente Agora a gente pode pegar, dar um tirinho aqui Eu vou ver se todo dia que eu gravar um vídeo aqui no canal Eu vou ver se eu mando o meu tiro gratuito, sabe? Pra vocês poderem acompanhar, né, o que eu tô pegando e tal É, ó, contou pro pitch Esse daqui eu vou guardando, eu acho Eu vou guardar, né, pra quando eles atualizarem os personagens daqui E entrar os personagens novos Tipo aquela amina, a Shida, sabe? Aquela do ácido, que eu falei que era água Pode vir ela Pode vir a giro, aqui também é dos foninhos Então fica ligado Não recomendo gastar, não Ó, tem as cartinhas do stem, mas eu não tenho cartinha dele Porque eu gastei, né, no Endeavor lá e tal E tipo, não tinha retroativo quando eu gastei Então é tipo, tropei da cartinha Mas a cartinha dele é bonita, né, cara Caramba, é bonita Vamos dar uns tiros aqui? Eu, eu espero, né Que eu não pegue Não, eu espero que eu pegue Se vier com 10, eu agradeço muito, cara Nossa, se vier com 10, mano Vou ficar tão feliz Vamos ver Seria muito bom se viesse com 10, né, cara? W Não veio Ó, veio Kirishima Ok, ok Oh! Ah, mas pelo menos eu vim freg de Katsuki Bakugo, né, mano? Eu tô juntando, né? O meu Bakugo lá tá flopado Ah, então tá bom, né? Vamos dar mais 10 aqui Mano, será que eu vou pegar no pit de novo, cara? Nossa Você vê aqui, ó Stain É assim, né? Faltou, faltou arrumar o T lá, mano Só faz a bolinha aqui Aí, ó Nada Ah, veio bastante freg de personagem, olha lá Opa, veio bastante personagem, mano Aí é top, hein? Queria mais freg do Bakugo Não veio Cara, será que de novo a gente vai morrer no pit, mano? De novo? Não acredito Olha lá Vamos de novo Vou colocar... Mãe 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 Sempre pega, né? Mãe, tipo... Ou não, né? Cara, eu acho que a gente vai morrer no pit, hein, rapaziada Nossa, a gente vai morrer no pit, hein, mano De novo a gente vai morrer no pit, cara Ah, vamos lá, né? Mais 10, né, mano? Mais 10, mais 10 Vamos ver Ah, vou colocar um F Vou botar o F Bem gordo Um F bem gordo, mano Nada, cara Opa, pegamos o Uraraka Opa, pegamos o Ida Opa, pegamos o Ojiro Ah, o Ojiro é flop Caralho, rapaziada É, agora vamos tirar de um em um, né, mano? Carguei, mano Mano, a gente achatou o pit de novo, cara W Só que a gente chegou no pit de novo, mano Vocês estão vendo aí? Dá pra ver aí? Cara, a gente tá no pit É, então, prazer, pit Ô, eles têm que mudar isso, cara Mas tem que mudar esse pit aqui Porque eles falaram que Aumentaríamos o rate do jogo Para que ficasse mais fácil E os jogadores não atingissem o pit É, então, né? Olha que curioso, né, cara? Olha que interessante isso aqui, né? Olha que curioso, né, cara? Que curioso, né, mano? Olha que curioso Deixa eu dar uma bolinha Mano Mano É o pit, cara É ele É o pit Tá bom que vai sobrar tiro pro próximo banner, né? Olha que da hora W É Aqui, ó Eu lhes apresento Rapaziada Oito Mano Com oito É oito, eu digo Com tiro Ô, agora vai, cara Ô, se não vier agora, mano Se não vier agora, rapaziada Se não vier agora, cara Vou escrever aqui, ó É Vou escrever uma palavra aqui, ó Que a gente vai falar assim Tipo, nossa Essa palavra aqui vai pegar o banner É tipo Viva CDZ Viva CDZ Aí, ó Meu Deus Caralho, rapaziada Funcionou, mano Pô Que lindo, né, mano Que homem lindo Que homem maravilhoso Olha Que homem perfeito, cara Que 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 homem Que homem, meus amigos Que homem Aurasphere Cara é brabo, hein Cara é brabo, hein Rapaziada Será que eu consigo pegar a cartinha dele? Eu vou dar 10 tiros na cartinha aqui, ó Tenho uma Sirocóin Vou dar 10 na carta Vai que, né Vai que, né, cara Nunca se sabe, né Vai que a gente cata uma cartinha dele Vamos ver É Viva Viva Nada Nada, cara É, foi escamado mais um dia comum, né Mais um dia comum Na É No dia de um jovem Que foi escamado No teu joguinho gacha, né Diz nos comentários aí Se você pegou alguma coisa, cara Eu quero muito saber A galera que catou esteem com um A galera vai falar aqui Ó, cadê esteem com um também Foi incrível Ó, o problema agora Vai ser farmar pra ele Eu vou tentar ir farmando Né O pano, o meu stem e tal Eu, ontem Eu comprei chip pra ele Tá vendo, ó Ó, já tem uns chips comprados aqui Não são chips muito bons, né Porque, tipo Eu não consegui pegar o atributo que ele precisa Tá vendo Só o flop do flop Mas É isso, né Cara Tipo Morremos na praia, né Mano Pit de 100 aí Novamente atingido Com sucesso Eu acho que, tipo Se pegar antes Não tem graça, tá ligado Eu acho que a parada mesmo É pegar no pit, mano Chega até o 100 Dá-lhe Serraçudo mesmo E eu tenho muita comida aqui, né Vocês estão vendo aqui Que eu tenho muita comida farmada Mas o que vai pegar Pra vocês daqui, ó Esses materiais aqui Eu não tenho Então a gente vai ter que farmar manualmente, cara Olha que merda Aqui, ó Vamos fazer a habilidade dele Eu vou fazer o Stain bonito E amanhã É amanhã, né É, só amanhã, eu acho Eu vou gravar um vídeo Mostrando como que ficou o meu Stain E como que ele é, né Como que ele joga e tal Se ele é forte e tudo mais Se vale a pena ou não a pena Pegar o Stain Então hoje a gente se fica aí com os tirinhos E amanhã Eu solto um vídeo mostrando o Stain, né Em ação pra vocês aí O maluco deve ser brabo, hein, cara Vamos lançar um training aqui com ele Vamos lançar o training aqui Antes de acabar o vídeo O maluco é brabo, hein, cara Ele é bonitão, né Eu quero muito jogar PvP com ele PvP Lá, o ataque básico do Nossa, mano É Ok, ok, ok Beleza, beleza Movimentação aqui oculta Temos o Sangramento, né Sangramento Aí temos o Dashzinho Ah, entendi, mano O ataque dele dá dano Quando ele tá no modo Sangramento aqui, cara Interessante, né, mano Que interessante Se você liga o especial, ó O Dashzinho bate, ó Caralho, moleque Vai, chama Então eu errei, mano Eu errei Rapaziada, o bicho é brabo Ele é da hora Esse que é o número 1 Vilão do anime O cara bate muito, cara E eu nem sei o que eu tô fazendo Eu tô só seguindo ali O que o jogo fala É, o maluco é brabo Vamos ver a ult dele Ó Ah, a ult dele Ah, é, ele começa a lançar os ataques Olha lá Ai, que louco Vai correr, Aizawa Seu merda Toma aí, ó Caralho Se eu pegar um Aizawa Com esse Com essa gameplay, mano Coitado dos Aizawa, cara O cara lá jogando tachinha no chão Lá Tachinha no chão Tachinha Com ela de maconheiro lá, mano Jogando tachinha lá no chão Jogando tachinha E eu lá Esse é o arrombado Seu filho da puta Aí liga o bagulho aqui Vai, dá, ali Vai, toma, vai, toma Vai, toma Louco, né, cara Então, ó Eu trago amanhã pra vocês Gameplay de Stein O brabo Pode ser? Porque hoje a gente vai fazer live com ele Então, se você quiser ver De primeira mão Vê na live Se você quiser ver em segunda mão Vê no vídeo Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo